O que? O que é que você volta mais velho? Fernanda! Vovô, que máximo! Que bom ver você aqui. É... Nossa, você tá muito bonita. Obrigada, obrigada. Amanhã eu volto pra escola, já deram alta lá no hospital. Que maneiro, que maneiro! Olha, tô muito feliz de te ver assim bem, tá? Tô muito feliz mesmo, de coração. Vem cá, você viu o Bernardo por aí? Não. Eu tô com medo. Eu quero ir embora pra casa. Ô, Clarinha, é assim que você quer perder o medo de ET? E se eles aparecerem e sequestrarem a gente? Eles não podem sequestrar a gente. A gente pode no máximo abduzir. Gente, eu também tô achando melhor a gente ir embora, viu? Gente, vocês querem mesmo desistir do circuito do medo? A gente acabou de começar. Clarinha, já passou mais de 30 minutos. Você ainda não perdeu esse seu medo? Não, eu continuo apavorada. Gente, vocês ouviram isso? Já não ouvi nada. Nem eu. Olha, olha, de novo. Vocês ouviram? Agora eu ouvi, agora eu ouvi. Caraca, eu tô ouvindo umas paradas muito sinistras dali. Será que são os ETs? Pois não? Oi. Boa noite. Desculpa incomodar. É aqui que mora o seu Miguel Damasceno. Miguel Damasceno. Ah, o Miguel, lógico. Ele morou aqui, sim. Mas já tem três anos que ele e a esposa dele se mudaram. Ih, caramba, você sabe o endereço? Pra onde é que ele foi? Olha, só sei que quando eu vim morar aqui, ele pediu pra eu mandar as correspondências pra ele pra rua da Macieira. Ai, mas o número, não lembro. Já tem tempo que não chega nada pra eles aqui. Então tá. Obrigado aí, moça. Nada. Boa noite. Desculpa aí, tá? Obrigada. Agora a gente pode ir embora, né? Porque isso aqui já tá uma perda de tempo. Claro que não, Bia. A gente vai lá na Rua da Macieira, sim. Nossa, virou, né? A gente vai fazer o quê? Ficar batendo de porta em porta? Isso é coisa de louco, né, Cristiana? Não, peraí. Também não é assim, Bia. Não é coisa de louco, não. Rua da Macieira é pequena, ué. Não é ser tanta loucura bater de porta em porta, né? É, eu também acho que a gente pode ir nessa rua. Eu também conheço. E acho que a gente pode perguntar de casa em casa, sim. Então vambora, gente. Vambora, senão vou ficar tarde, vai. Vai, vambora. Gente, gente, eu vou ali ver o que tá acontecendo. Você tá maluco? Vai que eles chegam pra outro planeta, meu. E depois peguem eu e o irmão. Claro que não, claro que não, gente. Calma. Eu já volto. Fiquem tranquilo. Claro, eu acho que ele tá demorando muito. Será que ele já foi abduzido? Mané, demorando, não. Olha, acabou de sair. Ah, mas sei lá, vai que esses ED são rápidos. Caraca, gente, vocês não tão entendendo. Caraca, gente, eu vi uma parada muito sinistra lá. Olha, olha pra lá. Bom, a rua é essa aqui. É, não tem muita casa mesmo, não. Bora sair perguntando? Não, não. Isso é perigoso, né? Ô, Bia, se você quiser voltar, fica à vontade, tá? Oi, senhor. Bom, é, você conhece o Miguel Damasceno que mora nessa rua? Morava, né? Morava? Mas faz tempo que ele se mudou? Ele não se mudou. Ele morreu. E já faz um tempo, né? Ai, meus sentimentos. Bom, gente, então acho que é isso, né? Mas a viúva dele ainda mora ali, naquela casa ali, sozinha. Sério? Muito obrigada. De nada. Valeu, obrigado. De nada, valeu. Obrigadão, viu? Valeu, tchau. Vai terminar nunca. Mãe? Era você que era casada com o Miguel?